E aí . 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 Eu falei pra vocês aqui que até não sei, se eu usar o zoom, piorou tudo, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.